E aí, depois de sei lá quantos meses, sem fazer uma viagem de moto, os mano alucinado, velho, estamos partindo agora, duas horas e meia de motoca, sem gasolina, a usina não está marcando adequadamente no combustível, então é isso aí, primeira viagem de moto após o ombro quebrado, primeira viagem de moto com a usina, batismo de usina, mais votos voltaremos lá para filmar a usina e os túneis, ok? Trouxe-se daqui a pouco. Vamos ver o comportamento da moto, vamos ver o consumo da moto, quanto custa para encher o tanque de umas 250, gastamos 45 reais para encher o tanque, com a gasolina a um valor de 3 reais e 60 centavos, ok? Bora pegar essa estrada e rasgar ela, é nóis! Vamos deixar aí até o começo ali, esse caminho aqui é o caminho que foi feito o vídeo GS500, é, top speed, atrasado, sei lá, alguma coisa assim, foi isso. Então é isso aí, depois a gente volta, valeu a todo mundo que tem acompanhado aí, é, demorei um pouco para agilizar o segundo vídeo da parte da RJ justamente por causa disso, porque estou indo e farei outros vídeos para os senhores aí, então o conteúdo vai ter, só falta organizar tempo aí para ir postando tudo, bora, valeu!